Depois de denúncias veiculadas na imprensa regional de três médicos que recebem super salários aqui em Pouso Alegre, a Câmara Municipal entra no caso com o pedido de criação de uma comissão especial para investigar o caso. Uma vez a CPI aprovada aqui na Câmara, vamos estar através da CPI exigindo essa documentação, a listagem completa dos profissionais, seus salários e o que eles fizeram para receber esses valores. O Portal do Cidadão aponta três médicos pagos com valores exorbitantes. Em fevereiro deste ano, Maria do Carmo Borges recebeu do município o valor de R$ 31.871,49. Vander Clayton Bueno dos Santos recebeu R$ 39.652,17. Ricardo de Aguilar Lopes Chácara, R$ 41.421,73. São salários exorbitantes que extrapolam o mínimo da razoabilidade. Eu acho que o mínimo que a prefeitura tem que passar para a população é uma justificativa se é que existe a respeito desses super salários. É inadmissível um profissional de saúde receber um valor de R$ 72 mil no alerite de servidor público. Apesar de ser apresentada aos vereadores, a reunião ordinária terminou sem a votação da proposta de criação de uma CEI, Comissão Especial de Inquérito. Já o pedido de comparecimento do secretário de Saúde Luiz Augusto na próxima reunião, que será realizada na terça-feira para prestar esclarecimentos à população, foi aprovado pela maioria. Apenas o vereador Mário de Pinho do PT foi contrário à proposta. Apenas o vereador Mário de Pinho do PT foi contrário à proposta.